Os rebeldes eram cada vez menos. Nessa etapa, o exército já nem fazia prisioneiros. Eles atraíram o Juca, o rapaz que levava as coisas para ele, atraiu ele, que levava as coisas para ele escondido, aí foi, souberam, e aí acolcharam ele. Ele não tinha coragem de aguentar a investigação, foi e falou. Quando eles foram para pegar, eles metraram ele do braço do braço. Aí trouxeram ele para a Guanã, só o bagaço, enrolado com o prástico preto. Quem sobreviveu às caçadas dos militares ou às milícias de caçadores de recompensas foi executado depois de preso. 61 nunca mais apareceram e já se passaram 35 anos. E é essa a grande queixa dos parentes desses desaparecidos. Por que não foram presos, condenados, como previa a lei da época, ainda que fosse uma lei feita por uma ditadura? Não morreram em combate e sim sem possibilidade de defesa. Como se não bastasse, depois de forte tortura. Torturas como sentar no formigueiro, dormir com o olho aberto, com palitos nos olhos. Quer dizer, como vai dormir? De cabeça para baixo, amarrado em coqueiro. E pau? Paulada. Muita paulada, muita tortura. Para quem quiser se ver. Alguns eram levados de volta à mata para supostamente mostrar onde guardavam mantimentos e armas. Eles eram levados para a selva com... Com a desculpa de que eles iriam mostrar onde é que ficavam aqueles depósitos, né? Realmente, muitos depósitos foram descobertos assim, eles mesmos que mostraram onde é que ficavam. Mas... Só que eles iam e não voltavam, né? Por ordem judicial, desde o ano de 91, quatro expedições buscaram restos mortais daqueles que integraram a guerrilha do Araguaia. Doze ossadas foram retiradas de escavações em vários pontos da região. Uma delas foi as mãos para trás, o que denota que a pessoa estava prisioneira. Só duas ossadas foram identificadas. Uma delas, do cearense Bergson Gurjão. Mais do que por fim a guerrilha, era preciso não deixar marcas do que houve aqui no Araguaia, apagar todos os rastros. A ação militar para essa finalidade chamou-se Operação Limpeza. O Brasil só tomou conhecimento de tudo o que se passou aqui no Araguaia, depois da volta da democracia nos anos 80. Pedro Correia Cabral, coronel da Reserva da Aeronáutica, contou a uma comissão do Congresso sobre a Operação Limpeza. Na época, ele era piloto de helicóptero e participou dessa operação em 1975, depois que a guerrilha tinha acabado. A ordem, era preciso dar sumiço nos corpos, evitar investigações futuras. Nós recebemos a ordem de fazer uma operação que chamou-se Operação Limpeza da Área, que era justamente para, imaginava-se que era para evitar que depois, quem saísse de lá, a imprensa, etc., descobrisse coisas por lá. Então, os agentes, essas patrulhas, principalmente do Curió, fizeram um relato de onde é que está... Ah, fulaninho foi morto em tal época, está enterrado assim nesse lugar. Descrevendo onde havia sido enterrado esse pessoal, onde estavam esses corpos, e nós passamos, então, vários dias indo com uma equipe de informações a esses locais de helicóptero, e esses corpos foram desenterrados e eram colocados em sacos plásticos. Uma operação terrível, terrível, terrível. O cheiro era coisa absurda. A gente não tinha como usar máscara e conta graça, porque a gente tinha que se comunicar no helicóptero. Então, eu usava um lenço embebido com perfume, né, amarrado com uns paradrapos aqui no rosto, para poder aguentar. Mas era horrível, terrível, terrível. E a gente saía, resgatava esses corpos, etc., e levava lá para a Serra das Andorinhas, e em um determinado local lá, esses corpos eram descarregados, levava-se também pneus velhos, né, e ali era tocado fogo, né, pneu, os corpos, gasolina, e era tocado fogo. Por muitos anos, para muitas famílias, permaneceu o mistério. Onde andará o filho, o irmão, terá morrido, estará escondido em algum lugar? Eu imaginava que era assim, ele estava no Chile, ele estava, entendeu, em algum país da América Latina, escondido até o momento dele poder voltar, né. Volta e meia, a possibilidade de um reconhecimento provoca um alvoroço, mesmo tanto tempo depois. A minha mãe, ela esperou até o fim da vida dela, o retorno dela. Chegava no Natal, ela comprava presente para ele. Ela sabia que ele tinha morrido, mas ela nunca aceitou. Para mim é fundamental que tire o osso e que fale, é dele, entendeu, é dele, e essa ossada é dele. Saber que ele está no lugar onde tem que estar, que é enterrado dignamente. Talvez seja difícil achar mais restos mortais depois da operação limpeza, mas permanece o desejo de ver abertos os arquivos militares da época, que permanecem sob sigilo absoluto. A primeira coisa é o esclarecimento. A verdade vira público. Realmente, o que foi que aconteceu, em que circunstâncias que se deram às mortes, né, e a devolução, ou a indicação dos locais de sepultamento, a prospecção desses locais, e a devolução dos restos mortais, para que as famílias consigam finalmente ficar em paz. Eu, pessoalmente, fui ao local. Fui ao CIEX, ou seja, inteligência especial, não existe mais nada. Ou seja, esse material desapareceu. O que nós fizemos é tentando levantar algumas pessoas que eventualmente detenham, detivessem algum desses documentos. É essencial que se abrem os arquivos das Forças Armadas. Os arquivos do Itamaraty também precisam ser abertos. É preciso que haja uma decisão da República para que os arquivos sejam abertos. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto